Ganesha é uma das divindades mais conhecidas e adoradas no hinduísmo. Ele é facilmente identificado pela cabeça de elefante e corpo humano. Ganesha é amplamente reverenciado como o removedor de obstáculos, o senhor do intelecto, da sabedoria e das artes, além de ser considerado o patrono das novas iniciativas e empreendimentos. Filho de Shiva, um dos principais deuses hindus e da deusa Parvati, Ganesha é conhecido por sua sabedoria, inteligência e habilidades intelectuais. Sua história de origem varia em diferentes mitologias. Ganesha é frequentemente invocado no início de qualquer novo empreendimento ou jornada, pois é considerado o removedor de obstáculos e traz boa sorte. Seu festival, chamado Ganesh Chaturthi, é comemorado com grande entusiasmo em toda a Índia e em várias partes do mundo, onde estátuas de Ganesha são adoradas.